Olha o carro aí novamente na Central de Flagrantes, a história deste veículo é longa, principalmente dentro do crime, junto com esses criminosos que roubaram, furtaram e até podem ter usado esse veículo para cometer um triplo homicídio. Ele foi roubado em Brasília, trazido pelos criminosos aqui para a capital, depois eles cometeram um outro roubo usando este veículo para dar apoio e o carro foi então apreendido pela Guarda Civil, trazido aqui para a Central de Flagrantes. Ele foi então furtado, foi levado daqui em plena madrugada e a polícia está investigando e possivelmente pode encontrar quem foi essa pessoa que levou este veículo, porque ele já foi recuperado. E depois do furto, possivelmente a suspeita de que ele tenha sido usado na prática de um triplo homicídio. Tratam-se de criminosos de alta periculosidade, de traficantes de droga, de grandes volumes de droga. As movimentações que a gente pode observar em conversas, que eles mesmos autorizaram a gente visualizar, trata aí de 500 quilos a toneladas de droga. E esse carro, segundo o Yuri, que foi apreendido com o veículo, juntamente com o fuzil, com isso foi apreendido também um fuzil, ele seria usado como moeda de troca no Paraguai. Ou seja, a história dele já estava mais adiante. Ele possivelmente seria levado. E quando isso? Nessa madrugada, hoje ainda. Nessa madrugada ele seria levado para o Paraguai, seria usado o veículo Corolla, um fuzil e um outro carro também clonado, segundo informações do Yuri, para pagar meia tonelada de maconha, que já está inclusive preparada na divisa do Mato Grosso com o Paraguai. E quem foi que buscou esse veículo aqui, que furtou de dentro da central uma ação ousada desses bandidos? E ele chegou a revelar como que eles fizeram para levar o carro? Segundo o Yuri, que está preso aqui, que foi preso pela nossa equipe, do batalhão rodoviário, ele mesmo na companhia de um comparsa e um terceiro, que seria uma mulher, eles utilizaram a mulher para despertar a menos suspeita e eles mesmos retiraram esse veículo daqui de dentro. Então eles furtaram ele aqui dentro e reclonaram, trocaram as placas novamente, no sentido de tentar ludibriar as forças de segurança e conseguir chegar até o Paraguai, onde ele seria entregue. Bem, o carro foi guardado mais uma vez pela Polícia Civil, levado ao pátio da delegacia, que investiga os furtos de roubos de veículos aqui na capital, a arma prendida e o Yuri Ferreira preso. Ele que já tinha passagens por tráfico de drogas, porte legal de armas, receptação e ameaça. Tchau, tchau.